Eu vou conversar agora com Guilherme Santana. Guilherme, você é da onde, Guilherme? Sou de Penápolis, interior de São Paulo. Você está com o quê? Doze anos? Treze? Não, eu tenho um menino. As mulheres falam isso na balada, né, cara? Nossa, é uma cara de criança, cara. Olha a cara de criança. Isso facilita. Às vezes não, né, cara? Porque, nossa, eu vou pegar para criar, cara. Puta, é uma cara de bebê. Deixa pegar, deixa pegar. Não, é, beleza, né? Mas hoje eu estou fazendo uma criança, né? Não sou mais uma criança, estou fazendo uma criança. Mas é legal, cara. Prazer imenso estar aqui com vocês. Você está com quantos anos você tem? Tenho 23. É, é criança mesmo. Parece mais criança ainda. Você teve uma certa ligação com fogo na infância? Fogo sempre teve presente na minha vida. Sempre gostei de queimar as coisas, de explodir os... Hã? Fogo, é. Queimei um coqueiro uma vez lá em casa, cara. Porque a minha casa é grande, lá tem um quintal grande lá em Pianápolis. Minha casa não é a primeira, mas é a segunda lá, né? De tamanho? Não, de velhice mesmo, velho. Velho é pra caramba. E aí, tem um coqueiro... Tem um coqueiro. E eu queimei, aquele coqueiro tinha história. Meu avô plantou aquilo lá. Quando comprou o terreno, fez a casa. A primeira coisa que ele plantou foi o coqueiro, cara. Falei, pô, vai ter água de coco pra caramba. E eu, com meus 7 anos de idade, a primeira coisa que eu fiz é queimei aquilo lá, cara. Meu avô é de família de agricultores e tal, mas tinha um reio, cara. Um reio trançado, cara. Que ele queria me pegar e pá! Mas não alcançou. Não alcançou, cara. Graças a Deus. E uma vez também eu queimei o olho aqui com álcool, cara. De quem? O olho de quem? O seu mesmo? O meu olho aqui com álcool. Que foi o seguinte, meu pai sempre fazia uma brincadeira, né? Que é... Explodiu o frasquinho de álcool, né? Fazia churrasco e tal. Pô, vamos fazer um foguete, vamos fazer um foguete. Pegava um jornalzinho, não faça aí em casa, porque é perigoso mesmo. E eu queria saber como é que funcionava aquilo ali. Queria saber. Então eu peguei, acabou o churrasco, fui lá, igual aí, pá. Peguei o frasquinho, cendi. Nossa, cara. E aquilo ali me queimou tudo desse lado. Mas ficou só, né? Não, é tão pouco que tinha vergonha. Não, não tem nada. Minha mãe, cara, pintou depois isso aí, pra eu poder ir pra escola, porque não podia ir com o lado queimado aqui. Pintava a sobrancelha. Pintou com lábios, era pequenininho, né? Aceitava as coisas. Mas agora já cresceu, né? Agora já cresceu, né? É, porque eu acho engraçado, porque a gente não nota a sobrancelha crescendo, mas ela cresce, né? Ela cresce um pouco. Bom, aí o seguinte, além dessa marca, você, pra ir pro colégio, você teve dificuldade pra ir pro colégio? Você não queria ir? Tive, tive muita dificuldade pro colégio. Eu chorava pra caramba. Chorava pra caramba, não queria, sabe o quê? Você começa o prézinho, né? Você começa o prézinho lá, a pré-escola. Que idade? Tinha um maternal, eu fui com cinco anos, mas fiquei uma semana lá, vim embora, só ficava dormindo, só ficava lá aprontando com os amiguinhos. Aí no outro ano eu fui fazer o prézinho, né? Mas aí eu chorava demais. Já com seis anos? Com seis anos, porque eu sou de 86, né? Então... Você é filho único? Não, tem três. Tem mais dois irmãos. Então você é o mais mocinho? Sou do meio, sou do meio. Tem mais um meu irmão mais velho e tem a minha irmã cinco anos mais nova, que eu tenho 19 agora, vai fazer 19. E aí eu chorava demais, cara, porque eu não queria sair de casa, sabe? Porque quando você tá com seis anos de idade, você mais quer ficar vendo... TV desenho em casa. Falei, pô, eu vou trocar o meu canal de TV lá pra ficar pintando... Pintando papel com giz de cera, cara. Falei, puta, eu chorava pra caramba. Eu tinha bronquite, tenho bronquite até hoje. Em função disso? Não, em função... É, não, eu já nasci com bronquite e tal e asma. E eu chorava assim, eu chorava pra caramba. E dava certo? Não dava, cara, não dava. A diretora ia lá, assim, e eu falava, nossa, esse menino tem catarro. Esse menino tem catarro. Tem o quê? Catarro. Você chorava porque ela achava que você estava chorando que tinha catarro. É, porque eu chorava assim, meu nariz escorria, escorria pra caramba. Chorando sem parar, claro. Eu falei, como é que uma criança desse tamanho pode ter tanto catarro assim? Nem a minha avó tem. Que é verdade. A comparação dela... Era com a avó dela. E era... E quando é que você se acostumou com a escola? Ou não chegou a se acostumar nunca? Não. Puta, lá em Pianapos tem, o quê? Dez escolas. Eu estudei em sete. Faltam três ainda, cara. É, faltam três. Eu vou fazer o supletivo lá. Vou voltar pra fazer o supletivo. Ô, Guilherme, como é que é a história que você fingiu que estava tendo um ataque? Em que aula foi? Isso é verdade. Foi, eu já era velho, já não tinha mais. Já passei essa fase. Tinha lá meus 18 anos. E eu lembro que eu queria sair, sabe, do cursinho e tal. E eu falei, puta... Aí você era num cursinho? É, num cursinho já. Eu falei, pô, como é que eu vou sair daqui? O único jeito de pregar uma peça na galera é fazendo um ataque, né? Então eu peguei um sol de fruta, peguei lá e tal. E no finalzinho lá, assim, todo mundo, nossa, o cara tá mal pra caramba. Cheguei mal já. Já no finalzinho da aula, eu falei, puta, é agora, cara. É agora mesmo. Peguei o meu material, assim, levantei e... Coloquei... Na boca? Na boca. E a galera, em pânico, a galera, em pânico, apavorada pra caramba. Meu professor lá, pô, 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 que isso, rapaz? Que isso, rapaz, tá tendo um ataque, o rapaz tá tendo... Tá tudo sob o contrário. Me pegou, cara, o professor, né, eu era gordinho um pouco, né, o professor era forte pra caramba. Me pegou, falou assim, não, já controlei a situação, controlei a situação, vou embora, vou levar pro diretor. Opa! Sarei na hora, cara Sarei na hora, pô O diretor queria me expulsar também Mas é assustador, realmente, você fazer Sal de fruta na boca É uma coisa muito nojenta Vamos trabalhar um pouco Imitações Primeiro, como é que foi Teve um negócio qualquer com uma moça Que pediu pra você fazer uma imitação Do Zacarias, é isso? Como é que foi? Foi verdade, essa história foi o seguinte Eu tava lá, né Fui pra rádio, era da rádio lá de Penapos, da Ativa E aí eu falei, pô, tô bombando, né Tô bombando pra caramba, tal Vamos ver se tem um sucesso com a mulherada É, pô, me dei mal Por quê? Peguei a menina lá, levei pra um canto lá, né Não tinha dinheiro pra pagar motel e tal Aí tô lá Aí eu falei, nossa, eu fiquei sabendo, né Isso já nas preliminares, tal E aqui, mão na coxa, na mão e tal Cara, eu fiquei sabendo que você é da rádio Eu falei, ah, pô, eu sou, né Tô fazendo aí um programa na rádio, programa de humor e tal Falei, nossa Você imita o Daniel? Fiquei sabendo que você imita o Daniel Falei, pô, é Imito, né? Peguei e me mandei a imitação do Daniel Falei, pô, agora eu vou conquistar Aí eu, porque eu adoro amar você, claro Com certeza E esse amor... Como é que é? Faz um trechinho da imitação do Daniel Aí eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Mandei isso aí E a menina? Ela, nossa, cara Sensacional e tal Só que aí eu falei assim Pô, eu tenho o meu coringa, né Que eu sou mais conhecido como Zacarias E que é mais engraçado Ela falou, pô Então faz o Zacarias, cara Falei, beleza Tem até uma peruca aqui? Tá aqui, ó E eu cheguei E mandei o Zacarias Sem a peruca, lógico E eu falei Você gosta do Zacarias, é? Agora você vai ver O cara é quem tá É careca pra dentro Careca pra fora Careca pra dentro Careca pra fora Careca pra dentro Aí ela fugiu assustada Não Ela teve uma crise de risos, cara Incontrolável Ela não parava de dar risada E eu ali querendo finalizar Que eu precisava, né E nada E nada E ela parava Nossa, muito engraçado Eu ia pra cima Nossa, mas não tem como Ela levantou a cara E não dá risada dos Zacarias Ela ficava imaginando Imaginando Com carequinha pra fora Caramba E não rola, cara Pra você ser engraçado Como é que é o William Bonner? Só que você imita o Bonner bem aberto Como é que é? O Bonner? Ah, peraí Eu queria até Tem uma peruca também Tem Trouxe umas perucas aqui Posso usar as câmeras aqui, Jorge? Pode, fica à vontade Toma conta aí do pau Tá, beleza Boa noite O Brasil está em festa A seleção acaba de deixar o campo E a nossa correspondente internacional Fátima Bernardes Fala ao vivo da África do Sul Direto do vestiário da seleção brasileira Com 22 jogadores Sarados Descamisados Todos Seminus Que estão prestes a Tomar uma chuveirada O que é que você está fazendo aí, Fátima? É com você Olha, tá aqui Bom, tivemos um pequeno problema técnico Graças a Deus Porque eu não estava afim de nem um pouco de escutar De ver essa cena, perdão Outras informações Você fica com o Jornal da Globo Logo mais à noite Com o Cristiano Pelagio Vamos lá, boa noite Vamos lá, vamos lá Você falando aqui, a verdade Você falando do William Bonner, por exemplo Que é um cara que Você não imagina algumas situações o Bonner fazendo Uma delas é essa Quando ele tem que receber um texto do TP Que ele tem que ler E a hora que ele vê a namorada A esposa dele Perdão, a esposa dele Que ele se encaixa naquela situação Claro que é totalmente desconcertante Uma boa noite Como é que é o Canuto? Você emita também o Marcos? Canuto, tem um microfone de mão aqui? Tem o quê? Microfone de mão Porque o Canuto Ele sempre tem aquela coisa de ir pra galera Cadê uma galera animada? Vi que tem uma galera Vou pra galera E o Canuto, as matérias do Canuto Pode ser qualquer coisa, cara O cara sempre joga lá em cima, cara Vamos fazer agora? Vamos lá Vamos lá, rapidinho Câmera no ombro Estamos aqui na plateia do jogo Olha a bruma Eu vou falar com você Você tá fazendo o que? Onde você é estudar? Eu estou no Racha Mendes Ah, estudar Gostou do programa? Jô, jô Ah, cê, cê O pessoal, o pessoal Fala muito aqui Vem pra cá Vem pra cá Chico, me amo O pessoal Olha só, Chico, a chico Olha só O tamanho da taxa Deste cara É incrível Como é que você Nicolás Nicolás O pessoal Que passa em infraestrutura Pelo menos Todo mundo não encheu Todo mundo encheu o bucho Ah, é com você Chico, meu Agora, tem uma imitação Que a gente já viu outras pessoas A galera ficou na animação lá Não é o Canuto, não É uma imitação É, não é Tem, eu sou mais magro e tal É Mais baixo um pouquinho Mais baixo Como é que é o Sidney Magal? Você é boa Sidney Magal, mulher Tem o microfone aqui, se você quiser Bom, Jô Eu tô aqui no seu programa Queria aproveitar esse momento Maravilhoso essa plateia Linda, plateia linda Claro, eu queria deixar Que você que já me conhece De tantas épocas Eu não poderia vir aqui E deixar de lançar O meu novo CD Com canções maravilhosas Que são Sandra Rosa Madalena Sandra Rosa Madalena Em remix Sandra Rosa Madalena Em espanhol É, é fantástico Sandra Rosa Madalena Também Em tecnofunk E uma outra faixa Que eu não me recordo O pessoal mandou Eu gravar Sandra Rosa Madalena Em axé Mas eu gravei em forró Porque tá na moda Enfim O CD tá muito legal Tá muito bacana Fala da minha carreira Fala de tudo Muito obrigado Enfim Espero que vocês gostem Tem que dar uma falinha Pode dar Pode dar Pode De qual? Sandra Rosa Ah, Sandra Rosa Madalena Lógico Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Ela é bonita Seus cabelos muito negros Seu corpo faz Meu corpo brirá Queria ser Todas as coisas Que ela gosta Queria ser Seu princípio Seu fim Quando ela dança Todo mundo sem agir E o povo grita O seu nome sem parar E essa canasta Na rosa muda Lébora Comigo Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Cança sem parar E eu Sandra Rosa Madalena É legal fazer assim, né? Com quem você aprendeu? Com quem você aprendeu? Com quem você aprendeu a fazer isso aqui, João? Eu acho que eu mesmo fiz Pra mim, ficava no espelho Nossa, parece igual um político, né? E aí para É, e aí para Às vezes eles não param Às vezes eles estão distraídos Eles não param Foi no sync Foi legal? Ótimo Nossa Porque a galera Reclama pra caramba Porque eu não consigo pegar o tom Assim, o ritmo, cara Não, mas se combina Porque eles também não Então fica na mosca Você, bom Você faz programa Como é que começou o programa Na MTV? Como é que foi isso? Na MTV, o quinta categoria Vocês lembram? Alguém lembra? Ah, é o primeiro Que foi em 2008 Com o Kazé, o Mion e tal Que era um jogo de improviso Com um show de caloros, né? Então a galera ia lá Fazia o talento Tinha o jurado e tal do mais Eu recebi um convite Recebi um convite Eu falei, pô, vai lá, cara Você faz umas imitações e tal do mais Falei, fui, né? Falei, beleza, né? Que que é esse programa? Poxa, é uma quinta categoria Eu, putz Que que é isso, cara? Não, vai lá, cara MTV, ninguém vai ver Ninguém nada Peguei e fui, cara Eu falei, pô, não Vai lá, cara Peguei e beleza Fui E mandei as imitações lá Não lembro Mas o Bonner tava Fiz o Daniel Fiz Você imita também Aliás, um comediante sensacional Que é o Fábio Fábio Rabin Fábio Rabin Fábio Rabin Vocês conhecem o Fábio Rabin? Faz o comédio com as gente lá Como é que é? Faz o Fábio Rabin com as gente lá Pô, sério, velho Pô, legal aí, todo mundo É, mano Fogo na bomba Oi Ah, vai se ferrar, mano Valeu, pô Pô, jo Saudade de você, cara Saudade de mim É verdade, mano Aí engrenou Aí engrenou Deu certo Que a galera resolveu me contratar Aí acabei recebendo um quadro lá Pra fazer a abertura do programa Que era com o William Bonner Boa noite Hoje vai começar mais um programa de quinta categoria Então Fazia as matérias e tudo mais Depois eu fui convidado a fazer o Furfogos Saí de um programa chamado Quinta Categoria Pra iniciar o Furfogos, cara Que é um puta nome americanizado e tal Nossa, Furfogos Que não quer dizer nada Que era uma brincadeira da Dinê e tal De fazer uma canção Mas o ruim do Furfogos Era que por ter esse nome, né Que ninguém sabia pronunciar direito A minha mãe, cara Não me divulgava na cidade Porque ela não sabia falar o nome do programa O Furfogos Eu falei, puta Por que que vai colocar um nome Sabe Juntou umas letras lá Meio americano Que não quer dizer nada Tudo isso pra minha mãe Não espalhar pra vizinhança Aí o Urscu Ah, faz lá o Urscu Não podia dizer Não podia Não sabia dizer Olha só Eu conversei aqui com Guilherme Santana Ah, isso Também adorei Guilherme, olha Volte sempre Parabéns Obrigado Muito obrigado Daqui a pouco A gente volta Voltar Obrigado